Como vimos, algumas mulheres não podem ou não conseguem ficar com os filhos. Por outro lado, há famílias que esperam ansiosas na fila de espera por uma criança. Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é do grupo Aconchego. Eu sempre falei com a Fabiana, quando vier o nosso filho ele vai chegar até nós. Nós não vamos procurá-lo, ele vai chegar até nós. Nós já estávamos na fila há dois anos e meio e eu comecei a buscar grupos de apoio na internet. E um dia eu falei assim, não, se ele tiver que vir, ele virá. Eu recebi um e-mail, um e-mail dizia simplesmente assim, menino, nove meses, síndrome de Down. Quando surgiu esse momento, que ele veio até nós, é porque era para ser, ele foi enviado para a gente. Desde o dia que a gente foi fazer o cadastro na vara, a habilitação, eu senti até um constrangimento, porque quando você faz o cadastro na vara, você recebe uma comanda, igual de lanchonete, você tem que escolher o perfil. A criança de tal ano, a idade, a cor, o sexo, a doença, se tem doença, se não tem. E isso me deixou um pouco desconfortável, porque eu entendo que a adoção é um filho seu. É um filho natural, você não escolhe se ele vai ter determinado tipo de doença ou não, se ele vai ter alguma necessidade ou não. Por que que na adoção tem que escolher? Desde o início, nós fizemos questões, questão que a Valentina participasse com a gente. Porque como o Miguel chegou repentinamente, eu não queria que ela tivesse essa lembrança, que um dia ela acordou e ela não tinha irmão, no outro dia ela já tinha. Então nós levamos a Valentina para buscar o Miguel junto com a gente. Estava o Miguel todo pequenininho, molinho, mas aquele dia foi o dia que ele nasceu para nós. Numa das entrevistas com assistente social e psicólogo que a gente faz após a adoção, a Valentina me acompanhou e a psicóloga perguntou para ela como que ela tinha vindo da barriga da mãe dela e o Miguel tinha vindo da onde. Aí a Valentina criou uma história, vivendo aquela viagem com a gente, ela falou com a psicóloga, o Miguel, o papai do céu, também mandou para a barriga da mamãe, só que o Miguel errou o caminho, foi para parar na barriga de outra mamãe. Aí a gente descobriu e foi buscar ele.